Tartaruga Inabalável O silêncio é uma dádiva O tigre começa a caçada Pare de pensar Sinto suas garras em minha mente, Valher Mas você jamais me dominará Seu sacrifício curará esta terra Fênix em chamas Não tome nada, conceda tudo Caminhamos juntos, dragão do verão Serpente que circula o mundo Abençoe meu caminho, pequeno aronguejo Desperte, tigre! Você bloqueia o caminho dos espíritos Sem tempo para conversas Conheça o silêncio Não tenho tribo, nem lar Trago calma ao caos do pensamento Dominar a si mesmo é poder Aceite a morte Foco Em Freljord, tranquilidade é morte Em Ionia é vida Sou a ponte entre muitos opostos Canção de verão Os espíritos de Ionia caminham comigo Aguentarei o peso deste mundo até meu último suspiro Libertarei as mentes que você corrompeu, urso dos mil flagelos Punhos de Hirana Punhos de Hirana Mãe ursa Sejuani, eu nunca quis que terminasse assim Sinto muito O mundo se moverá por nós Chama de verão Guiem meus golpes Nomes têm poder Muitos espíritos confiaram os deles a mim Não precisamos de ajuda Nosso sangue é quente Somos incansáveis Seus espíritos serão saciados, lobos Andar com os espíritos é se adaptar às suas necessidades Punhos de Freljord Somos os guardiões da vida e da morte Minha alma está descansada Vamos tentar de novo A tartaruga ergue seu casco Freljord tem uma voz O mundo tem várias Somos maleáveis Nada nos destrói Quem se atreve a nos enfrentar? Paz interior Paz interior Paz interior Com equilíbrio Tudo prospera Chame o dragão E a resposta será o fogo Ataque de verão Desperte, Fênix Espíritos, guiem-me Eu o libertarei dessa prisão, Maralto O meu destino é o mesmo de Ionia A alma do dragão É a própria vida Violência quando necessário Tiramos a roda da vida Morremos, renascemos Mortal, espiritual Eu transito entre os dois mundos Seja como a água Adaptável, mas obstinada Passiva, mas poderosa Desperte, ursa Estabilidade e força Chama purificadora És, você já era Força do espírito Espírito Treinar novos devotos de Hirana me ensinou a ser paciente Até que haja harmonia Não podemos nos entregar Deseja lutar? Nossa determinação é indestrutível O fim O começo O inimigo celebra Embora devesse estar de luto Volte à terra A ascensão da fênix A ascensão da fênix Seguimos os passos do destino Garras e presas Sabedoria da tartaruga Guardião vigilante Protetor vigoroso Cuidamos do que é nosso Conhecemos sua fúria O ciclo continua Ladre menos Morda mais Caçamos sozinhos Chamado do inverno A escuridão infinita A vastidão do vazio Essa coisa deve morrer Ainda consigo ouvir os brados da fera Você pensa alto demais Abominação Arrancarei o vazio que há em você Não nos movemos O espírito de Ionia já sofreu muito Mas com o tempo Todas as feridas viram cicatrizes Faça as pazes com seus deuses Há dois lobos dentro de você Nenhum deles tem graça Recuar não representa o fracasso Nos recuperamos e persistimos Força do tigre! Nossos corações podem hesitar Mas nossos cascos são sólidos O mistério final da vida Lutamos para proteger nosso povo Mente orgulhosa, alma envenenada Sua fome jamais será saciada Quem sabe da próxima Uma fera poderosa merece uma morte nobre Rugido de outono Que o espírito de Ionia nos guie, Karma As cinzas A mãe Akuamina protege seu ninho Renasça das cinzas Sou o tudo Sou o nada A fúria de Akuamina é desenfreada Um grito desesperado Nossa fúria não tem limites Conforto da ursa! Amanhã ursa e eu Protegeremos este mundo Sei que falhei com você, Sejuani Eu vou compensar tudo Você aprendeu tanto, Karma Da próxima vez estará mais experiente Recomece o ciclo Vamos lutar Como uma sombra O arrependimento me persegue Mas não posso voltar atrás Sei que falhei com você, Sejuani Mas consertarei o que fiz O tigre e eu espreitamos as montanhas Nossas garras são afiadas Nossas almas urram Caia como folhas de videira Espíritos de Ionia Ancestrais das primeiras terras Caminhemos lado a lado Li, meu espírito Mostremos a eles a verdadeira maestria Fluxo do inverno Flua como a água Tigre errante Farei bom uso de sua benção, espírito Eles distorceram o seu espírito, Arauto Mas eu o libertarei Me devolva, Sejuani Valhir Ou a recuperarei com presas e garras Perdoe minha brutalidade, Aronguejo A fênix ressurge das cinzas Li, meu espírito Nossa maestria será a nossa vitória Estamos inteiros novamente Vento de outono Um sacrifício necessário Nosso coração, um lar Vida, morte, tudo é passageiro Pedra estilhaçada pode ser reconstruída A ursa desperta da hibernação Nascimento, morte e renascimento O ciclo que devemos seguir Mostre-me o que aprendeu, Karma Para andar com os espíritos Devo conhecer meus limites De onde vem esse vento? Urru da primavera Reencarne Corpo de pedra Coração de vidro Não conseguirá abalar a determinação de Freljord Ela prospera no conflito Crescimento da primavera Somos eternos Conheço muito bem a fúria do dragão O frio penetrante O toque do gelo O vento uivante Estou em casa Não cedemos Já chega Usurpamos a coroa do rei das feras Um pouco mais saltitante Do que estou acostumado Caminho pela trilha Que o dragão abriu com o fogo Os trevoguaris uivam Desesperados por alimento Desperte, tartaruga! Formamos uma bela equipe de treino, Lee Nos fazemos bem